Agora, Bruninho, Leila Pereira vai botar o aviãozinho em jogo, hein? Tem isso, às vezes reclamam, ah, não quero contratar avião, quero contratar jogador. Mas o avião da Leila vai ajudar o Palmeiras. Convocados para a seleção brasileira, o atacante Hendrick e o zagueiro Murilo chegaram a virar dúvida para o mata-mata do Campeonato Paulista. A presidente Leila Pereira se pronunciou sobre o assunto e garantiu que eles vão estar à disposição do Abel Ferreira. Chefe da delegação na viagem à Europa, porque a Leila Pereira é a chefe da delegação, a dirigente irá e voltará com os atletas em seu avião particular. E aí ela diz, né, abre aspas para a Leila Pereira, Vão sair voos comerciais do Brasil e vamos nos encontrar no dia 18 em Londres. Se fosse fretado, eu iria com todos, mas como tenho avião particular, vou daqui para a Europa no meu avião. Chique demais. E vou levar o Hendrick e o Murilo comigo. Muito chique, não é? Se depender de mim, terminando o jogo no dia 26, eu entro no avião e volto. Aí eles vão ficar à disposição da comissão técnica. Não sei se será dia 16 ou 17. Claro que dá tempo. Se for dia 17. Como é avião particular, sai a hora que eu quero. Meu Deus. Eu faço o que é possível e impossível para o Palmeiras. Cara, ela é marrenta, ela é também, ela é marrenta, mas eu admiro a Leila. Ela bota mesmo, ela fala mesmo, não deve nada a ninguém. E é isso. Vão comercial. Então, Hendrick e Murilo vão comigo no meu jatinho e voltam comigo. Tá certo, vai ajudar o time. Ela tem o avião dela, ela tem dinheiro, tem o avião e é isso. Pronto, não sei como... Aí vem ironias com o avião, não sei o quê. Isso é tudo besteira. Ela acaba ajudando o Palmeiras também dessa maneira. Claro que não é o avião só, ela é a presidente do clube. Mas ela ajuda. O fato dela ter o avião dela, o dinheiro, ela ajuda nas viagens do clube. Agora, para trazer os jogadores que vão estar na Europa com a seleção. Então, isso é muito bom para o Palmeiras. Isso aí, ironizar isso aí é uma grande bobagem. Eu acho que ela vai dar carona para outros jogadores. Podia trazer os do São Paulo, Rafael e o Pablo Maia também. Como você é ridículo. Não, não é verdade. Não, não é ridículo. E digo mais, se o Belmonte for assistir o jogo, vem também. Não é? Ué, quer isso, gente? Vai guardar rancor? Mas acontece isso. Para mostrar que estamos todos em paz. Gente, vocês são antículos. É óbvio que ela não vai botar o jogador de São Paulo no voo. Para mostrar que estão todos em paz. São todos amigos. É a deselegância, cara. Para provar que teve a junção de dedinho. É isso. Todo mundo está em paz. Todo mundo é amigo. É a deselegância. E aí o São Paulo fala, comigo não. Paga passagem. Paga o valor. Osmar, o aeroporto é um só. Certo? Deve ter área privativa e área comercial. Chega lá, os jogadores estão conversando. Certo? Ela interrompe a rodinha para pegar os meus jogadores. E os outros são... Tem lugar vago, cadeira bonita lá no avião. Você acha que ela não vai ser gentil? Vocês querem ir juntos? Eu acho que isso pode acontecer. Por que não? Eu não duvido que ela é convite, não. É lógico. Estou dizendo que... Só não pode contratar o cara no avião, né? Eu quero que você saiba que esse programa ajudou na pacificação. É verdade. Só não pode... Se acontecer essa caroninha... Só não pode oferecer uma grana para o Pablo Maia. Não aproveita. É igual o Caio Paulista já foi? É. O que você acha e tal de mudar de mundo? Eu não acho. Fala com o Caio Paulista. Não, mas ó... Falando sério. Isso aí seria gentil, seria legal. É lógico. O que seria gentil? Seria legal? Ela não tem obrigação nenhuma de dar carona para o jogador do São Paulo. Não, obrigação não. Obrigação não. Estou falando de gentileza. Obrigação não tem nem... Para que ela vai ser gentil, gente? A CBF paga. Para que ela vai ser gentil? Conhecendo o perfil, eu acho que ela convidaria. É lógico. Ela convidaria. Pois é, ela convidaria. Pelo que ela fala nas entrevistas, eu acho que ela convidaria. Pois é, ela convidaria e digo mais. Se quiser fazer uma brincadeira, aí eu topo. Mas eu não vou dar carona. Que nem o Kiko e o Chaves. Você quer? Não te dou. Não, mas falando sério. Eu convidaria e se topasse, eu viria assim. Mas por que você convidaria, gente? A CBF paga passagem. É assim, mas... É questão de gentileza. Já aconteceu, Jorge. Jogador, jogador, amigo de jogador. Filhar, você sabe disso. Já aconteceu. Não tem jogador do Flamengo que odeia jogador do VAR. Não, tem alguns que se odeiam mais raro. Mas aí é por outra razão. Ou pegou a moeda do outro. É outra coisa. Normalmente, ué. Mas normalmente é isso. Jogadores... São coisas pessoais. Coisas pessoais. Normalmente, os caras são amigos. Eles são da mesma profissão. A gente odeia alguém de outra emissora? Não. Não é verdade? Eu não... Poderia fazer, pô. Poderia pegar um jatinho, o Léo Pereira e Militão. Claro. E virem também, quando eles forem convocados juntos para a seleção brasileira. Claro. Claro. Né, Bruno Prado? Claro. Mas eu não duvido. A Leila, ela é irônica, né? Eu não duvido que ela convide os caras e fala... Enquanto xingam o meu treinador, eu ajudo. Seria um gesto legal. Eu acho também. Eu acho que legal. O constelado vai mudar nada. Gente, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada a ver. Se pedir... Ah, o São Paulo pediu porque quer contar com os jogadores. Não, não é, pô? Mas também porque partiria da Leila, gente. Ó, vocês querem ir no meu avião? Pra que partiria dela? Ela não tem que conhecer o Rafael e o Pablo Maia. Eu faria. Eu faria. Eu faria. Eu não. O avião é meu, eu não te dou. Não são inimigos? Eu ia ser igual o Gui. O avião é meu, eu não te dou. Você é mesquinho, tá vendo? Mesquinho. Tá vendo? Tá vendo? Ó, você tem uma ideia, Vandeli? Eu contando com o Caru na cidade. Pra você ter uma ideia, eu fui ao Rio, fui ao Ipanema, bati lá. Deu um lugar pra mim. Não. Virou as costas. Fora. Vai lá, vai pra... Aí eu fui lá pro... Grosso. Lá pro Lundi. Essa mansão é minha e eu não te dou. Eu não trouxendo nada. Mas nem no quartinho lá do fundo. Não. Fora. E lá fui eu pra um lugar bem... Agora, se isso acontecer, Bruninho Prado tem que receber os méritos, hein? Sim. Foi uma brilhante ideia de Bruninho Prado, Vandeli Nogueira. Ele veio com a sua ironia peculiar. Eu acho que foi minha, mas eu não quero abraçar essa ideia. Não. Ih, ele quer pegar teu crédito. Não, não quero não. Não quero não. Recupera aí, Kaique. Recupera aí. Eu acho que foi do Bruninho, que o Bruninho falou com aquela ironia dele, soltando o negocinho. É, poderia inclusive levar a Rafa e o Bruninho. É que eu até cumprimentei você, porque eu pensei que tivesse... Não, mas vocês todos participaram. Eu não, não, todos... Eu falaria. Eu não te dou, o avião é meu, eu sou rico, sai. Pra vocês eu daria. Vocês são...